O nome dele é Rosto Incidente Mas ainda é assim de coração de gelo Mas a rapa é que se apaixona por homem nenhum Durururururu Olha a verdade dela Muito gostando em ela Eu vou até você palma Barraba dela Olha a verdade dela Muito gostando em ela Eu vou até você palma Barraba Feita 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 A rapa é que se apaixona por homem nenhum Dururururu Olha a verdade dela Muito gostando em ela Eu vou até você palma Barraba dela Olha a verdade dela Muito gostando em ela Eu vou até você palma Barraba dela A citadinha dela Muito gostosinha é ela Vou até bater palma Barraba dela Olha a citadinha dela Muito gostosinha é ela O surigue do chão de avião Quem gostou, grita pra nós aí, vai! O nome dele é Rostem Fudeu Vai não, vai! O nome dele é Rostem Fudeu Não, 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 não nasci pra casar, nasci pra dar, vira uma puta Não, 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 não nasci pra casar Faguei! Olha que eu vivo na ganaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluca Não nasce pra casar Nasce padapiro pra puta Não nasce pra... Eu não nasci pra casar Nasce padapiro pra puta Não nasce pra casar Nasce, nasce, nasce O nome dele é Rustem Cedes E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Pagando se enganou Pôs o amor de nós dois Pagando se enganou Pagando se enganou Quem tá lembrando de alguém nessa, João? Levanta a mão, canto bem alto Pagando se enganou Pagando se enganou Pagando se enganou Pagando se enganou Eu não tenho nenhuma dúvida mais Pagando se enganou Pagando se enganou Pagando se enganou Avião Avião Nem tu vá Você é chopp? É nada Mandando as melhores É de verdade? Fazemos Alguém quer chopp aí? Alguém quer chopp, Brama, aí, menino? Ah, meu amigo É de verdade Vai, Bijunil, é chão de avião Vila Bilu Bruno Marovino Vaguinho, pelo Feitosa Mandou uma mensagem pra mim Com SMS Tão linda Tão linda Tem um avião, vai Quero ouvir você Joga baixinho, joga baixinho Se você Tá Eu não tenho nenhuma dúvida mais Eu não tenho nenhuma dúvida mais Vai devagar, começou agora Segura na minha mão Esqueça Seu passado e o meu Chiquinho, vai E nunca Se o Vaguinho estivesse gravando hoje Chama Tone do carro Hoje, nunca mais Eu vou te Como vou É facadão Vendo Marovino Ali, São João E no M. Gustavo Riquelme Tamo junto, pai Ah, ah, ah Eu vou sofrer Nem tu vai Vou nunca mais Eu vou te Fazer muito Vai, Jame Negão Jame Negão Jame Matos Só, galera É não, mano É não Seu cadeira, Júlio, né Sou seu fã Sou mais seu fã Do seu pai Jame de avião No Colossal Vivo Graviu No Tata Fumaça Sensualiza Beijando a taça Aponta, mira e leva pra casa Dá o golpe Me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo É gatilho Pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O cara faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Se perde Vagrinha Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O cara faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele E se perde comigo Dá um golpe, me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me perder de novo Tem cheiro de problema, posto de perigo Chega sem maldade o garapai Miguel das praias Posto de perigo Tá perdido, se perde comigo Tem cheiro de problema, posto de perigo Rogério Negão aí, ó Tudo bom o que, hein, Miguel? Ela tem cheiro de... Vaguinho, tu viu a cara do Miguel, meu irmão? Ainda só um pedaço Eu dou um CD de Baturité Mandando as melhores O nome dele é Rostam Cedro Ele tem um CD de Baturité Mandando as mentais Ela tá soltinha, brota na quebrada E na safada, essa mina é sensação Mas amiguinha, fica aí, não para E na safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha, brota, brota na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, fica aí, não para Alisson, show de tesão, vai! Carpaz de produções Carpaz de produções Ao vivo Eu tô um CD de Baturité Eu tô um CD de Baturité Ela tá soltinha, brota, brota na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, fica aí, não para E na safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha, brota na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, fica aí, não para E na safada, chante, chante, avião, vai! Eu tô um CD de Baturité Eu tô um CD de Baturité Quem vem pra puntelles O Israel gosta de os quer cuales Vai! O nome dele é Хolstein及��� мебель Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Olha que eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Fagando de maluca Não nasci pra casa Nasci pra tapiru pra puta Não nasci pra casa Pois aí é a vontade E já ia gostar de Olha não nasci pra casa Se cada vez eu faço Não nasci pra casa O lento do saldo Eu tô um CD de Baturité Mandando as peitadas O lento do saldo A completa fofoca Me mandou na rua A batonade tá arrasando Olha que eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Fagando de maluca Não nasci pra casa Nasci pra tapiru pra puta Não nasci pra casa Faz a peru pra puta Não nasci pra casa Nasci pra tapiru pra puta Não nasci pra casa Não nasci pra casa Faz a peru pra puta Não nasci pra casa Nasci pra casa Não nasci pra casa Não nasci pra casa Não nasci pra casa Uleta do saldo Uleta do saldo Elton CD de Baturité Mandando as peitadas Uleta do saldo Uleta do saldo Uleta do saldo Churrimo da BF ao vivo Pode falar, fala, vai, fala de nós Vai falar alto Prefeitura do saldo Prefeitura do município Amigo Bosco É o prefeito Elton CD de Baturité Mandando as peitadas E fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Pode falar, mas fala a verdade Bumba! Ele olha Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me dá Prefeitura do saldo Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Lá em Pentecoste tem o chão de caminhão Olha pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo, vem Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje o Alisson dá Pode falar, dá não e distribui Pode falar, vai E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu O nome dele é Rostem Cedês Pode falar, pode falar, mas fala a verdade Pode falar, magro, ó Alisson Mais bem gostosinho, daquele jeitão Olha que beijinho na dor Mas não me chamo cabelo, tira minha roupa Mais bem gostosinho, daquele jeitão E fala que vinhanta, não me chama Fala ali que nem mandala Com Пон明白, dá não e distribui Pode falar, magro, ó alisson Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Ajuda não que te suba, 마ro, tira minha roupa Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Olha que fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí pro tempo Chega a minha Trabalho de Produções Com parceria, moçada e produções Elton C, dedicador e pé Mandando as merdares Quem gostou foi barulho pra nós Eita, Giro da PF O homem que mora na praia Quem é rico mora na praia Quem não é rico tem um Ford Fusil branco Vem comandar Vem, 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 vem Elton C, dedicador e pé Mandando as merdares Da cama a gente bate esse papo de prazer A boca virada que partura de raba Não me desafia Tu vai levar colocada A peça é um açúcar Ela virando o olhinho e eu só Acertando Ela virando o olhinho e eu só Tô sentando ela pedindo vota, vota e eu só Ela virando o olhinho e eu só Tô sentando ela pedindo vota, 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 vota Votando, votando, votando Olha o PF tá gravando, tô gravando, gravando Magro! Eu tô um CD de batalha e peça Mandando as metades Eu tô só de casa, só de fazer Dá conta do vantagem antes de meio e coelho Segura essa onda e bebê Da cama a gente bate esse papo de fazer Maluca, pirada, que faltura de rama Não me desafia, eu vou te dar, te dar, te dar Mas não faço kita Você está virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo bota Vai, 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 vai O velhinho e eu só Acertando ela pedindo bota Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo bota, bota E eu botando, botando Botando, botando E o comandante tava O comandante tava Vem, vem comandar Eu dou um CD de matura e pé Mandando as metais Vai O nome dele é Rostem Sudeste Em nome de Tio Pace Sunglass Cheque de avião Fala na minha cara Que eu sou foda Que a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel Que sem namorar ela já é fiel Vaguinha, bom e conto Vai, vai Essa maloqueira Quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz Um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira Quer mentir pra mentiroso Ela deixou Aperta o rec e sai do bem Quer dizer que não beijou ninguém Depois que eu te beijei Tá vendo, vai Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Quê, 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 quê Quer dizer que não beijou ninguém Quero vir Aham, ok Aham, quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Aquele falsete Sério Elton C.D. de Maturité Mandando as mentais Bora Cê no avião Vai Meu amigo Pedro Feitosa Quando que tem a bola de cristal Sim É o chão De avião Fala na minha cara Que eu sou foda Que a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel Que que se namorar ela já é fiel Que vive não, né? Vem no maropino, vem! É, é, é Essa maloqueira quer mentir pra mentir Sorte Amigo Tocar nesse metrônomo aqui tem que ser bom Profissional Não tem a manhã não entra não Sorte Colosso, Fortaleza Grava aí, vai que quer ouvir Quer dizer Que não beijou ninguém Depois que eu te beijei Tá vendo, vai Quer dizer Que se apaixonou pela... Chama Quer dizer Que não beijou ninguém Depois que eu te... Quer dizer Que se apaixonou pela... Aham, ok Aham, vem Uh, uh, uh Uh, uh, uh Gravando tudo Ah, PF Paquinha ali pra você desse Sucesso novo Meu amigo Meu amigo Maulisson Joias Vem comandante Vai Quer dizer Que não beijou ninguém Depois que eu te beijei Eu tô um CD de Baturité Quer dizer Que se apaixonou pela primeira vez Eu tô um CD de Baturité Vai Quer dizer Que se apaixonou pela primeira vez Aham Ok Aham Sem a instrução do profissional Não entra não Dá errado pra tu, papai Quem é avionzeiro grita ui Solta avião, vai É o 085, porra Amigo do Matoê O nome dele é Rosto em seu dedo Porra Tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Eu disse Porra O que é que tá acontecendo Eu tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Ninguém aceitou Eu fiz uma proposta E todo mundo Recusou De segunda quinta Ninguém quer Namorar comigo De segunda quinta Ninguém quer Namorar comigo E só porque Vim de semana Eu viro cachorrão bandido Só porque Vim de semana Eu vi De segunda quinta Ninguém quer Namorar comigo De segunda quinta Ninguém quer Namorar comigo E só porque Antigamente O Raguinho Era bandido Cadê ele? Namorar O Lá 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 Todo mundo repusou Eu fiz um ar promosta, eu e a água aceitou De segunda é quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda é quinta, ninguém quer namorar comigo E só com o quepin de semana Eu viro cachorrão bandido Com o quepin de semana De segunda é quinta, ninguém quer namorar comigo De segunda é quinta, ninguém quer namorar comigo Que só meu maranhão palpa, eu fico Garem que não ta ailenste, meu patrão Que brilha! Olara, 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 olara Olara, 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 olara Olara, 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 olara Olara, 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 olara Não tem nada mais Eu adoro essa parada Vai lá que eu vou brotar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania Vou chegar boladão, menos de um minuto Vou te levar pro céu Olha que eu vou brotar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania Vou chegar boladão, menos de um minuto O Alisson vai tu pro céu Vou te catucar, juro meu Primeiro tu é bola, depois vem tá no pé Primeiro tu é bola, depois vem tá no pé Primeiro tu é bola, depois vem tá no pé É na onda do Edelwell, vem com o Xande avião Na pegada do swing, água e vai É na onda do Edelwell, vem com o Xande avião Tá estranho o comandante no gol Sangue, avião Eu vou brotar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania Vou chegar boladão, menos de um minuto Vou te levar pro céu Cleve é show E o Samuel Eu vou botar na treta novinha Pega a visão, vai lá, você que adora não Menos de um minuto Vou te levar pro céu Aumenta aí, vai O Adel, 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 Adel Pega o perfeito, olha aí Primeiro tu é bola, depois vem tá no pé Adel, 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 Adel É na onda do Edelwell, vem com o Xande avião Na pegada do swing, tô no acompanhão Na onda do Edelwell, vem com o Xande avião Perdoa o peitose, perdoa o mar, ouvindo Ficou, ouvindo É o que um cedo de matura e terra Mandando as mentais O nome dele é Rosto em Seu Deus O nome dele é Rosto em Seu Deus O nome é Sane avião Maifred e Rafinha Big Love Meu amor ainda sei, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca diga não, e nunca perca a razão Esse amor, é todinho seu, esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 mora Luquinha Braga E esse amor, é todinho seu, esse amor, sempre lhe pertenceu Meu amor ainda sei, sempre lhe pertenceu Nunca, nunca, nunca pare, nunca pense, nunca diga não, e nunca perca a razão Esse amor, é todinho seu, esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é todinho seu, esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, é todinho seu, esse amor, sempre lhe pertenceu Se aché o avião Ai, claro, estou a ponte, se adiantou Para para baixo, sou kabuka Não pare não Empurra a banda Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só que o impedeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Tá curando o amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Tá curando o amor, ninguém te ama Perdeu, perdeu a moral Pumbuia, agora é o que? Só um boa sorte, tchau Caio Costa, aqui é o Xenevião E o Forró da Favela Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só que o impedeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu sei viu Estou sabendo que você está aí É várias vezes, me entreguei demais Só um boa sorte, a genial Calma, calma, procura do amor, ninguém te ama, tá sem respeito, perdeu a moral, o chão que eu ia foi, boa sorte, tchau, chão de avião. Edom, cerveja de batura e perna. Esplandando as vidades Israel Muniz, muito obrigado. Vem, camarada! O nome dele é rosto em poder. Eu vou ser queijo. Ela curte a vida louca e topa qualquer parada, quando fica doidona a putaria é pesada. Ela não quer romance, ela não quer sentimento, essa menina do estúdio quer o que? Ele pode, ele pode, ele pode, ele é cura, ele pode, ele pode, ele pode, deixa novinha que eu vou botar pra dentro. Deixa novinha que eu vou botar tudo dentro. Deixa novinha que eu vou botar pra dentro. Deixa novinha Ela pode a vida rouca e topa qualquer Quando fica doidona, putaria pesa Não quer romance, ela não quer sentimento Essa novinha é pepé, se gosta de avionzeiro Para aqui, ó Deixa novinha que eu vou botar pra dentro Deixa novinha que eu vou botar tudo dentro Deixa novinha que eu vou botar pra dentro Novinha Cancadê Vai, vai Gi Sandy laptop Não damos as medalhas